Obrigado O que tem que fazer é consertar a parada Não tem nada no meu radar para consertar o jogo Ah tá, esse daqui Eu não testei esse monte do Northcanner, parece muito legal Como resultado das suas ações, alguns vendedores do comércio estão dispostos a fazer negócios com você Principalmente os que vendem ovos de dinossauros E aposto que isso não vai sair de graça Nada na vida é de graça, Fint Você, mais que ninguém, devia saber disso Ah, já descobri isso faz muito tempo Ok Simplesmente aloçar, mas eu não tenho médico para esse cão aí Preciso de médicos Será que alguém poderia me dar um relatório? Dodson? A Paiocin está interessada nesse lugar? Ah, a Paiocin está interessada em tudo Acham mesmo que esses vendedores de fundo de quintal podem armar algo assim sem ajuda? Eu estou de olho em tudo, é claro A Paiocin sabe que uma pesquisa eficaz e relevante sobre dinossauros vai além da ciência É informação e arte E essas disciplinas precisam de dinheiro que eu sou afortunado o bastante para ter aos montes Justo Ah, isso vai ser constrangedor Bom, só se for para você Até onde eu sei, tenho a confiança da Soyona Santos A maior parte conquistada em dinheiro vivo Mas, quando se trata de cooperar com você, o meu interesse, o interesse da Paiocin, é puramente informativo, nada mais Bom, na verdade eu já nem deveria saber sobre a ilha, então, hum, isso complica as coisas Então deixa eu facilitar para você Precisamos incubar esses ovos que conseguimos e fazer com que eles circulem E quando você diz circulem, quer dizer encercados, né? Ah, Cabot, ah, não é difícil Tá, pode colocar a cadeira de observação Eita, gostei Descoberta da construção Descoberta da construção Descoberta da arqueológica foi feita durante a construção Caralho Recupere com cuidado e doe a achada para um museu Recupere com cuidado e peça para os seus soltados no submundo encontrarem o comprador Continue com a construção como se nada tivesse acontecido Cara, eu vou pegar esse daqui Viu o jogo Void Trainzang? Eu acho que a gente vai falar desse jogo pra mim já, mas eu lembro Deinonico, Dracorex, Australovenator Isso é um Dinosauro? Que porra é essa, mano? Majungasauro Eu quero o Ruangsauro, o Ruangsauro é legal O cimento foi feito com fósseis pra fazer uma descoberta Eu acho que eles tiverem que cavar pra caralho, né? Que é muito estranho também Transportar para o navio de carga dois Albertosaurus Vixe, calma aí então Como é que eu faço Albertosaurus aqui, velho? Não tem nenhum deles vendendo Dinossauro que não pode pronunciar o nome, que se não se toma ban Velociraptor Bacana Penta Seratis é foda, hein? Mas tá caro e meu dinheiro não tá dos melhores Mas o que eu tô fazendo? Mas eu não tenho Albertosaurus lugar nenhum, velho Posso fazer Albertosaurus já aqui? Infelizmente, o Albertosaurus tá fechado Ah, não Cadê o meteoro que matou os dinossauros pra me matar? Eu não cuido, pode ser piada Vamos aí, Alossauro, tô perdendo dinheiro aí, velho Porra Três horas pra fazer o bicho aparecer, mano Três horas pra fazer o bicho aparecer, mano Acho que os caras foram que ia demorar a construção, eles não estavam brincando, velho Realmente demorou e não demorou pouco Amargasauro, essa aqui, precisa de um pouco de açúcar, né? Ai, ai, eu não me aguento Que coisinha mais linda essa daqui, velho Que bandeira é essa, mano? Que bandeira é essa? Mimmi É, só tô te devolvendo a piada, velho Você fez uma horrível, eu vou devolver uma de volta Parece bonitinho, parece bonitinho Hummm, aviário, né, velho Hummm, lagoa Eu posso precisar de lagoa agora? Aparentemente eu posso, só não tem um cientista bom pra isso Que eles estão ocupados Mas eu vou deixar o comedor aqui, antes que eu fique sem dinheiro, né, que se não a gente vai sair aqui e ficar com fome e me matar depois É, tipo assim Viscã 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 Fá em casa azul, pode ficar tranquilo, porque tenho certeza que a lagoa vai ser azul, né? Calma esse jogo, ainda estou construindo Preciso de energia O dinossauro amadureceu e está pronto para ser liberado Perfeito, essa é a palavra que eu gosto de ver Cadê, cadê, cadê Liberio Alossau É um milagre da vida Afinal, toda essa dedicação e trabalho com os dinossauros Esse esforço todo, não é para isso? Para você sim Para mim, esses animais são só mais um produto E isso me deixa triste Por você Essas criaturas, Soyona São maravilhas da natureza Que eu trago para você Sim Sim, você traz Mas agora, preciso de outra coisa Genomas Isso pode ser providenciado O comércio tem exatamente o que você procura Ok, se eles terminarem de explorar tudo Eles já vão ver que tem água Os passaporte que eles precisam Todo mundo show, feliz, livre, leve e solto Aquele donjo alquimente tem suporte para importar os mapas para o tabletop Aparentemente tem, pelo que me falaram Mas eu não tenho para testar Genoma do Atrociraptor Qual que é esse daí, velho? 250 mil? Tá Sintetize, incubo e libere o Atrociraptor Ok Vamos jogar cada parte para eles Senão a aula só vai comer Isso é importante para a minha pesquisa Para criar uma nova espécie Nos faltam somente três etapas Sintetizar Incubar E liberar O que a natureza leva milhões de anos para fazer Podemos conseguir em poucas horas Essa é a nova evolução Essa é a Biosyn Achei que a Biosyn tinha pegado fogo na última campanha Mas ok O que é isso? Está com em duas vezes entrepreneurs Ok Elas juntem Esquenças E sobio O que é? O que é? O que é isso? Existe Eu hein Se quebrar uma passagem na cerca e o parque estiver cheio de gente, os carnívoros atacam com as pessoas, sim. Isso desde o primeiro jogo. Às vezes se estiver muito estressado também eles fazem isso sozinho. Talvez eu tenha percebido só agora que o meu parque estava sem médicos. O que poderia ter sido bem perigoso se estivesse passando por uma epidemia. Vamos sintetizar aqui... 4 Atroraptores. Esse bicho aqui feio. Ih, ele é um bicho intolerante. Vai pregar o ódio contra os outros dinossauros. A cabra é desesperada pela vida dela. Pelo amor de Deus, alguém me tira daqui! Pense nisso, rapazinho. Pô, eu não sei o que esse bicho precisa, então eu nem vou montar aqui ainda o ambiente dele. Eu só vou dar uma... uma embelezada na parada aqui. Eu sou muito fã de montanhas, como vocês já viram, então... Se bem que eu vou fazer um fumo, um poço fumo. Sem nenhuma razão aparente, só porque assim... E aqui eu vou colocar uma aguinha... Emendando com essa água aqui, que a gente aproveita. Beleza, selecionar ovos... Pode pegar intolerante ou agressivo... Não dá nada. Ih, não tenho dinheiro pra isso. Espera aí, tem um pouco de dinheiro no caixa aí, velho. E eu tô perdendo dinheiro. Ahahahahaha Às vezes tem só reclão, velho. Fica difícil, tem problemas graves dos visitantes aqui? Não tem banheiro, não tem abrigo, não tem alojamento Ok, vou tentar resolver isso porque eu tenho pouco dinheiro Vamos aí Abrigo, beleza Banheiro Ok O que houve agora, bicho? Acidente de construção Houve um acidente durante as obras Um dos trabalhadores ficou gravemente ferido Faço uma declaração de isenção de responsabilidade pelo acidente Pagar pelo atendimento médico Acorde pagar pelo tratamento médico do trabalhador ferido Perde 500 mil dólares Avaliação de publicidade para os 10% Meu amigo Que situação, hein? Pô, já estou com relação baixa com esses caras aqui, vou pagar Já estou falido mesmo O que que é falir um pouco mais? Tá, deu uma melhorada aí galera? Não, sim, talvez... Alojamento não tem, tá? Deixa eu tentar fazer um alojamento para vocês Não sei se tem dinheiro para um hotel não, viu? O hotel é caro pra caralho Fazer um hotel bem aqui, tem como? Não sei se tem dinheiro Não sei se tem dinheiro Pode ser aqui Espero que isso aí Espero que isso aí dê uma ajudada Alberto Salve Fiquei imaginando o batido desse bicho 500 mil, o que que aconteceu com esse cara? Ele precisa de um esqueleto de ouro? Cara, acho que ele precisa de um corpo biônico E o que tá dando uma reuniãozinha aqui, né? Todo mundo de boaça, sentado, conversando Que bonitinhos É cinco horas para construir o hotel, malandro Boa Agora devem tentar dar uma melhorada Ok, tá subindo, perfeito Atratividade Tá, isso aqui não vou conseguir resolver muito agora Porque eu não tenho dinheiro para botar mais dinossauros Tem que tentar botar um oferecimento de bebidas e um de lojas Aí a gente fica numa boa Então, vamos tentar botar aqui, ó Pode ser esse daqui mesmo? Esse couber aqui, tá? Não vai caber, vai ter que ser o pequeno Isso daqui Você cabe aqui, é, meu? Que isso? Ia ficar perfeito se você coubesse aqui, mano Palavras não descrevem o quão perfeito é ficar se você coubesse aqui Estão reclamando de falta de espaço Aqui, aquela mais porra nenhuma Cala a porra da boca, carai Bebida Café com leite é automatizado, né? Se foder, café só Primeiro deixa eu ligar a estrada, né? Que importante A gente vai conseguir tomar café Esse daqui vai ser o de presentes Boa Agora aqui Acho super desnecessário essa bagagem aqui, mas tem que colocar, né? Aqui já resolve o problema Ah, se tá ok, tá dando dinheiro, tá bom Qual que é o presente aqui, boneco? Ótimo Aqui como é que estamos? Horríveis Tá, se tá dando lucro deixa assim O dinheiro tá subindo bastante agora, agora sim Tem que dar uma enfeitadinha essa bagaça aqui só, né? Pera aí Só que tem um Jurassic Park Tem aqui brinquedo, adoção de dinossauro O que que houve? O que que houve? Leia sobre um novo objetivo Não tenho dúvidas de que vai aceitá-lo Limitar a atratividade do parque Vou aumentar Precisamos encontrar o Carlos Sauros pra ficar junto com o Alberto Sauros Nossa... A Maggie... Tá merecendo um ban hoje, hein? Tá merecendo Café, chá de ervas, café pra viagem Café pra viagem O famoso Starbucks aí Essa live não é patrocinada Eu nem gosto de café Tá, acho que agora eu tenho dinheiro pra liberar os amiguinhos aqui Vamos lá Opa, tava selecionado já Beleza Será que agora eu preciso fazer a pesquisa do... Da bagacinha ali Cadê? Onde que era? Infra? Não É só você olhar pelo painel de construções 500 mil, velho Puta aí, velho Acho que assim que a gente liberar os dinossauros novos já vai fazer essa missão Os presidentes estão reclamando da falta de espaço Mas só reclama! Só reclama! Calma aí, é um hotel de cara pro Alossauro aí Quem ficar aqui morre primeiro Tá, a gente vai liberar pelo transporte aéreo Porque senão vai dar briga aqui Então, um, dois, três, quatro Tá, tá, tá Aí foi a missão, beleza Ganhamos dinheirinho Transportando uma espécie em andamento Transportando uma espécie em andamento Transportando uma espécie em andamento Especime sendo transportado Especime entregue Opa, desculpa aí, Guilherme Briggs Pedir favores é um deles? Eu faço isso? Ou será que só tenho sorte de conhecer as pessoas certas? Por exemplo, preciso que você cuide da próxima fase da operação nessa ilha E o que exatamente isso quer dizer? Bom, temos um navio de carga para levar os dinossauros de uma ilha para outra Sua supervisão seria útil Eu vou ver o que eu posso fazer Rapaz, que diabo de prédio gigante é esse? Caraca Mano, a avaliação e o lucro do seu parque aumentaram em 1989% Senta esse mês Porra? Porra? O pai é bom de gerenciamento, viu? Apenas Fotografar, ok Cadê o bichinho? Você vai querer colocá-lo na sua lista de objetivos cumpridos Tá, ele se põe uma presa Então, vai presa Floresta Eu vou te dar uma olhadinha melhor em você que eu não vi você direito, amiguinho. Pegou, pegou, pegou. Como você engolir isso agora, amigo? Nem comeu. Tá bom. Transfira o Atacor Raptor para o navio de carga. Porra, fiz essa cercada inteira para os caras para nada, velho. Estou sem combustível na bagaceira. Tá, fotografa o dinossauro brigando ou caçando. Acho que dá, vamos ver aqui. Ah, não me perdi. Eu não coloquei para a van ir lá automático, peraí, 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 peraí. Ela vai lá descobrir qual é que é. E aqui a gente pega os rapazinhos aqui. Enviar para o navio de carga. Ok. 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 Salmonella, 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 salmonella. E agora, vamos ver aqui. Ah, vamos ver aqui, peraí, 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 peraí. Só o necessário Aproveitamento de espaço de jogo é terrível É meio complicado o sistema de se posicionar nas posições Tinha que ter um grid, alguma coisa do tipo Melhor Aí a gente faz como pode Mas ainda assim eu gosto muito Do gerenciamento Instalação de resposta Vamos lá que eu preciso fotografar o cara caçando Acelera esse carrinho aí Vamos A gente morre o carro Ok, os dinossauros estão prontos Tudo certo pra gente partir? Então coloca eles a porta do navio de cargo E vamos armar Alô, só eu procurando água Apesar de ver eles caçando Pra desbloquear bagaço A menina desse tá caçando Vamos querer um homem da água agora Puxa o freio de mão aí, o carro tá caindo Oxe Aosauro em pânico Tá porra, não precisava fazer o bicho dormir não, é só tirar o remédio aí Você tá caçando amigo Isso, 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 isso Ele tá caçando Ih, não Puta merda Ele foi batendo o carro ali Calma, ele tá indo Ele tá indo Ele tá indo Ele tá indo Aumenta o lucro por minuto Provavelmente de serviços Como é que eu faço isso? O que é o lucro de serviços? É uma boa pergunta Eu não sei Serviços Onde eu vejo isso? Acredito que sejam as construções aqui de pife, né, fazendo essas coisas aqui Sei lá Olha, ficou meio merda Mas tá dando lucro deixa assim mesmo Pô, não tá menos 27 mil, minha bagaça Um serviço mal configurado De bebida Pera aí Vou pegar o ganho de dinheiro nessa bagaça aqui, velho Ainda assim vai ficar negativo Pô, isso aqui eu achei um saco de fazer Vamos mentir, não, mano Essas coisas aqui não tinha primeiro jogo, não Eu acho muito desnecessário, velho Muito trabalho Bom, todo mundo devidamente bebido O lucro desse aqui também tá horrível Vamos aí que eu vou arrumar Um segundo Tentar arrumar pelo menos, né A receita não aumenta só o custo Estão sem visitantes aqui também Foi difícil, né Ah, não, peraí, eu senti essas terminadas de fazer o negócio que eu pedi, né E eu aqui dormindo Sessão de lagoa Eita, pô, o negócio é gigantesco Calma aí É a primeira vez que eu tô mudando isso daqui Então eu não sei como ele vai ficar Mas vamos lá Acho que uma cinta tá bom pra começar Vamos ver como é que funciona a bagaça É, centro de incubação de lagoa Por favor Alguém poderia me vender um genoma de um osasauro? Credo que aguaturro, medo Agora eu tenho que fazer uma subestação aqui Boa Como é que eu faço pra galera observar essa bagaça agora? Suporte de visualização de lagoa É, precisamos fazer isso daqui A Keyla me disse que os dinossauros estão a bordo O navio tá pronto pra zarpar Ótimo Fiquei impressionado com o que vi até agora, Cabot Mas diga-me Será que posso confiar Espera, antes que vocês fiquem de lado ainda Deixa eu salvar o jogo aqui, né Temos um acordo E nossa intenção é ir até o fim Excelente Te aconselho a nunca trair a minha confiança Isso seria péssimo pra você Calma, como assim? É só seguir com o combinado Se me desapontar, não ficarei contente Te desapontar, não dá nos meus planos Então nos daremos muito bem Mas não esquece Eu não te conheço Cabot, o que importa é você saber sobre mim Nossa, um milhão, velho Um milhão e trezentos e noventa e dois Só pegar uma belezinha marítima Na moralzinha mesmo Até o ovo tá caro, mano Tá parecendo o mercado da cidade aqui Esse jogo é lindo É lindo demais, mano Bonito demais Eu não vou pra outra ilha Embora o jogo esteja pedindo Agora ali Porque eu quero montar meu dinossauro Tá, eu escutei Eu escutei até o pensado Depois eu fiquei quieto Calma aí, abrigos, abrigos Eu escutei só o trovão de fundo Ah, agora vai dar merda pra caralho Fica de olho nesses bichos aí O bicho já quebrou ali O cara tá louco Completamente maluco Filho, agora não é hora pra você ficar brincando de drift não Ele quebrou outra cerca ali Ah, naquela ele tá de boa Eita porra Explodiu a paraíso de energia Nossa Nossa, velho Os visitantes não estão vendo que tá tendo uma tempestade, Ju? Calma, velho Calma, os visitantes Calma, velho Tá, agora conserta a parada de energia aqui Esse carro ele vai pilotando na verdade de passeio, né, velho Ele pegando fogo e o cara tá passeando com o carro Mas também não acelera, né? Não dá pra acelerar O cara foi Era isso, deixa eu abrir o parque antes Obrigado pela sua compreensão, visitantes Estamos de volta aos negócios Tela, o pai é muito drift, velho Alô, Toretto, me contrata, velho Conserta obstruído Beleza Aqui falta combustível Nossa, eu não tenho dinheiro pra aumentar o combustível Também essa energia aí quebrada me deu uma crise fodida, velho Vou ter que colocar metadezinha aqui, né, velho Agora dá pra completar, beleza Agora o dinheiro vai voltar ao normal, hein Me quebrou fodamente a bagaça, velho Quero botar dinossaurinhos na água Cara, eu odeio essa câmera O bagulho nem é tão fundo, mas meu amigo Que agonia que dá isso aqui, velho Esse barulhinho, esse barulhinho Nossa, eu odeio muito isso, velho Como é que tá o dinheiro aqui? Que eu preciso comprar um dinossauro ali, velho Tá Acho que vou ter que acabar pegando o mais barato, velho Esse aqui é 480 mil Acho que vou pegar esse daqui, velho Pra começar Eu sei que ele é menor que o outro, mas pô, o outro é 1 milhão, né Eu também tenho que colocar um negócio pra eles comerem, né Esqueci desse detalhe Esse daqui, ó Acho que nenhum deles vai comer tubarão Porque esse que eu vou colocar agora é pequeno 480 mil o jogo, eu preciso Vamos lá Porra, pra quem tinha subido 1.890, alguma coisa lá Agora, pô Tô na pindaíba aqui, velho Lá vem Pequeno Vem fazendo drift aí Nossa, quebrou o pescoço do bicho 50 vezes agora, velho Transporte realizado Lá está ele Olá Parece uma cobrinha Tão bonitinho Tão bonitinho Peixe ausente nada, tem peixe aí, é só caçar, velho É uma lagoa, de fato, muito grande pra um bicho desse tamanho, né Cadê seu amiguinho? Cadê seu amiguinho? Tem que botar uns dinossaurinhos a mais aqui, né Só pra dar uma expandida no meu na minha biodiversidade essa campanha é muito correria, depois vou ter que jogar o modo livre pra aproveitar, porque nenhuma campanha dá pra montar um parque grande já tem é tipo, faz um negócio aqui, vai pra ilha, vai pra lá, vai pra lá deixa eu curtir só fez um ovo ah, mais ou menos, né alienígenas, lá tem homens lagart se tinha apertado o mapa, essa aqui é a campanha do domínio malta não sei se o mapa é novo, sinceramente, procura o jogo com as DLCs tudo mas é a campanha do domínio malta não é tempestade de novo não, né não é feliz Pelo menos eu preciso liberar uns dois Porque eu acho que o bicho fica solitário NÃO! Eu matei ele Puta, eu perdi o botão errado Eu matei ele Me desculpa amigo Tira ele daqui Tira ele daqui agora Meu Deus Eu soltei no meio dos alossauros Amigo Resista, você não vai morrer Você não vai morrer, eu não vou deixar Nossa cara, eu me senti muito mal se ele morrer Eu fui apertar o botão errado Não, por favor Vai cara, salva ele, rápido Meu Deus Não, ele já viu Vai cara, vai cara Isso, corre pra lá Isso, vai longe dele, longe, longe Isso garoto, isso, aí mesmo Isso, 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 isso Vai Vai Não para de correr, não para de correr Não para de correr filha do mal Isso Tá, rápido, rápido Equipe de transporte, é para ontem É para ontem Por favor Meu Deus, o helicóptero está vindo lá da China Nossa Senhora Salve ele, helicóptero, por favor Eu vou ficar muito mal se ele morrer, mano Nossa, de verdade Espera aí Deixa eu pausar um pouco de grama aqui Ai, desce essa porra logo, cara Tá esperando o que, velho Nossa, também que os aloçados estão aqui de conversinha, fofoquinha do dia, mano Esse cara nem viu o que aconteceu, mano Ufa Ufa Caraca, fiquei Fiquei de deveras coração acelerado aqui, velho Ladies and gentlemen We got it Pô, aqui fez logo 4 gol Pô Então, pode cancelar esse daqui, velho Eu acho que não dá pra cancelar de cara Ah, ele está salvo Ele está salvo Ele está salvo Claramente o nome dele tem que ser Ryan, né, velho Porque ele passou pelo legato da do Ryan agora Rapaz Rapaz O que você precisa, amiguinho? Folha baixa É pra já Tem uma galera que faz umas rinhas de Dino em parques muito fodas Cara, eu não sou muito fã de fazer rinhas de Dino, não Vou ser sincero com você, viu Eu gosto de deixar eles felizinho, quietinho no canto deles Mas Se acontecer faz parte, mas eu tento evitar Tá ligado? Acho mais legal o parque bonitinho Cadê o corninho? Eu já perdi ele de vista É, vemos que a camuflagem do dinossauro funciona muito bem Porque ele sumiu pra mim Onde está o dinossauro? Achei É É Quando vem missão de matar, infelizmente não tem o que fazer Mas porra Eu gosto de deixar os bichinhos felizes É o que eu sempre falo aqui Eu sinto que sou eu criança Brincando de dinossauro como eu sempre fazia Então É basicamente o que eu gosto de fazer Retirando o espécie É É o que eu tenho até hoje aqui O que é mais fácil pra puxar aqui pra mostrar É Esse daqui Esse daqui ó Ele é meio que uma mistureba de O espécie foi retirado O espécie foi retirado Exatamente Exatamente No ultracasson eu já vou perguntar No ultracasson eu vou falar Doutor, fale Ele gosta de dinossauro Se não eu já vou voltar de volta Recebida a ordem de retirada de espécie Os visitantes estão reclamando da falta de espaço Essa galera é espaçosa né Entrega do espécime confirmada Entrega do espécime confirmada O espécime está no ar A entrega foi feita Mais um hotel aí Só quero liberar o bichão lá Vê como é que é Aí eu vou botar ele Folha baixa ausente, ô doidão Toma aí Espaço aberto pra caralho Folha baixa Para alguns Isso pode parecer desumano Mas quando deixamos os dinossauros brigarem Ou os manipulamos para tal Ganhamos uma compreensão maior Desses animais E como suprir suas necessidades É tático de agradar os amiguinhos aqui mano É tático de agradar os amiguinhos aqui mano Provavelmente eles não viriam problema Mas tem uma cabra perdida Tem duas cabras perdidas Ai que maravilhoso Ai meu filho, manda pra cá para expandir essa área azul Espaço tem, vocês não estão querendo explorar Boa Folha baixa Boa Folha baixa, ok Conseguimos Beleza Agora está tudo satisfeito Perfeito Ah sim, vocês são um bicho muito exigente Porque ficou muito estranho esse mercado aqui Mas é quem Parece que vocês gostam Então quem sou eu para discutir Tá, eu tenho um milhão Quanto que eu preciso ir lá para o negócio É um milhão e quatrocentos eu acho Isso, um milhão e três e noventa e dois Aguardemos Assim que eu soltar esses marítimos A gente vai para outra ilha Para continuar Só porque aquele ali eu não soltei Eu quero ver como é que é Quase lá Aí, boa Vamos ver Mais um bichinho marítimo Acho que esse é um pouco maior pelo preço É um pouquinho maior que o outro Caro pra caralho Mas é um pouquinho maior Entrega concluída O cara ainda mandou uns bichos com doença para mim Como é que trata os bichos com doença aqui? Estão vendo? Está vendo aí o veículo Está vendo aí o veículo Está vendo aí o veículo? O que é que tem que ser, olha só Se acabar com a cifra Se acabar com o veículo Nasce zumbi E se terminar com a cifra O que é que está a cifra Não tem que ter nenhum Não tem que ter nenhum A cifra O que tem que ter nenhum É o aviário? Vamos ver se da pra ver aqui Olha o Degone, olha o Degone aqui Degone cortando uma doze aparentemente Olha lá Laceração Primeiro tem que curar a tuberculose Mas isso é um problema Para o Zang do futuro Porque eu vou para onde que é ele agora Não tem porque ficar aqui Já fiz o que tinha que fazer Cadê? São Albertos Tô dando fora daqui Tá ligado meu irmão